Música de Abertura 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 Eu já vou explicar pra vocês E aí vocês tiram suas próprias conclusões Ó, só tem a última corridinha do dia Vou aproveitar, né E aí vocês aproveitam E tiram suas conclusões, beleza, pessoal? Pra vocês verem Se eu não tô pirando, mano Tem coisa muito errada aí Primeiro de tudo O Natal ainda não acabou aqui no PKXD A gente já tá na metade do mês praticamente E ainda não acabou o Natal aqui no PKXD E aí eles vão precisar De ajuda de vocês Pra ver se consegue aí voltar Ao normal as coisas aqui no PKXD E eu já vou explicar pra vocês rapidinho O porquê disso, beleza? Ó, ó, enquanto eu tô correndo Vocês tem que deixar o like, hein Não se esqueça não Like e se inscrever no canal, hein Quero ver agora quem é muito rápido E consegue deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Que é muito importante Pra receber todas as notícias E eu já, ó, me dei mal, hein Não vou conseguir fazer os 50 segundos, hein, pessoal Me dei mal Dei uma travada braba ali Vamos tentar aqui, ó Boa, boa, boa Conseguimos aqui Uma pequena vantagem, né Mas tivemos uma grande desvantagem ali E não conseguimos os 50 segundos Pra conseguir os 50 segundos Tem que fazer Perfeito Tem que ser perfeito aqui Pra você conseguir os 50 segundos, né Com armadura, né, mano Porque sem armadura E outra Sem bug, né, também Fazer com bug é fácil, né Rapidinho Você vai lá e, ó E tem que ter sorte também Pra não errar esse monte de porta aí Que você perde alguns segundinhos, mano Vamos ver quantos segundos eu consegui Eu acho que foi menos de um minuto Pelo menos isso Menos de um minuto Tá aqui, ó 55 segundos Nossa Por 5 segundos, pessoal Aquelas travadinhas Foi o suficiente Pra ficar com 55 segundos, mano Mas vamos ao que interessa Vamos falar sobre o novo Sobre o novo spoiler Aí que o pessoal do PKXD A Gossip Girl Mandou pra gente, velho Vamos lá no Pet Shop Que eu vou aproveitar Pra dar ração Para o Shadwick, mano Que o Shadwick Tá no nível 4 É complicado pra subir Depois do Chega no nível 4, meu Pra subir de nível É complicado, mano Vamos dar comida pra ele aqui Opa Cadê? Cadê a comida? Aqui Tó, Shadwick Vai lá comer Porque, mano É a hora Da gente falar Sobre o spoiler Zasso, mano Olha a mensagem Que a Gossip Girl Mandou pra gente, mano Olha isso É... Deixa eu abrir aqui O meu celular Pra ver a mensagem Opa, desculpa É... Tá aqui, ó Uma mensagem do Admin Olá, Creator Hoje, quando acordei Eu estava super disposto A voltar na casa do Admin Para conversar Sobre a minha investigação Porém, nem deu tempo De sair de casa Recebi uma mensagem dele No meu celular Acredita? Olha a mensagem do Admin Aqui, pessoal Oi, Gossip Girl Já faz um tempo Que uma instabilidade Na energia Do nosso universo Ocasiona uma série De coisas estranhas Recebi muitos relatos E fotos Desses acontecimentos E acredito Que você também Eu estou trabalhando Com o Ninda Em algo que pode Estabilizar essa energia E trazer de volta A normalidade Para o nosso universo Mas isso só será possível Com a colaboração De todos Então, pessoal Todo mundo tem que ajudar Todo mundo tem que ajudar Para o PKXD Voltar ao normal Me ajuda a comunicar O máximo de pessoas Que estão dispostas A fazer parte disso Prometo que será Algo incrível, pessoal Ou seja Se todo mundo ajudar Algo incrível Acontecer aqui no PKXD E se todo mundo ajuda Quando todo mundo ajuda Quando tem evento global Então, mano Com certeza É um evento global E como falou De armadura E evento global Eu acho Que a gente Pode ganhar armadura Aí Nesse evento global Mano Imagina Ganhar uma armadura Dourada Ou uma armadura Roxa Do Ninda Só fazendo evento global Então todo mundo Tem que ajudar, hein E aí tem o finalzinho Da mensagem Aqui, pessoal Ó Tururu falou Admin Aí a Gospiger fala Eu sabia que ele poderia resolver E de quebra Poupou o trabalho Da investigação Pela mensagem Acredito ser algo Que envolve muitos cidadãos Preciso encontrar pessoas Dispostas a ajudar Por isso Estou mandando esse e-mail Precisamos estar Prontos Quando o Admin Fizer o próximo chamado Eu estou pronta Você pode me ajudar A encontrar mais pessoas Posso contar com você Vamos juntos Fazer A estabilidade De volta Ao universo O nosso universo Ou seja, pessoal Antes de acabar Essa atualização Provavelmente Antes de acabar Essa atualização Vai ter aí O desafio Para a global Para a gente colocar O PK-XD De volta ao lugar E quem sabe De quebra A gente ganhar Uma armadura nova Que vai ser Muito da hora mesmo Né, mano? Muito da hora mesmo Pessoal Então é isso Eu espero que vocês Tenham deixado O seu like aí Inscrito no canal Se não é inscrito E eu estou indo nessa Falou E fui Abraço, pessoal Tchau Tchau Tchau